E aí galera, tem uma dança nova pra invadir o Brasil, ó, vou mostrar, é a Rabança, para, 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 para tudo, olha o sucesso aí, ó, aqui é o Japa! Esse é o hino, é a Rabança, para todo o Brasil, sucesso no Japa, vem! Deixa acontecer, o hit da batida, deixa o som te envolver, não pare em um instante de dançar, sabe por quê? Nós tá suave, sexta-feira, com o solzão, metendo dança, as mina tão pedindo, vota pra tocar, mexe a Rabança, dança! Bota pra tocar, mexe a Rabança, dança! Bota pra tocar, mexe a Rabança, dança! Joga a Rabança no chão, joga a Rabança no chão, joga a Rabança no chão, on chão, no chão, no chão, vai! E joga a balça no chão Joga a balça no chão Eu vou desrapear você Entra nessa dança A galera já quer ver Tu mexendo nessa remembers Joga a balça no chão Joga a balça no chão Tá gostoso Joga a balça no chão Joga a balça no chão E aí? Gostaram da rabança? Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vem com o japa Sucesso! Deixa acontecer No hit da partida Deixa o som te envolver Não pare um instante de dançar Sabe por quê? Bota suave sexta-feira Com o sozão metendo dança As mina tão pedindo Bota pra tocar, mexe a rabança Dança! Bota pra tocar, mexe a rabança Vai, dança! Bota pra tocar, mexe a rabança Mandei! Aqui, ó! Ei! Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Chão, chão, chão Joga a rabança no chão Novinha, joga a rabança no chão Aí, ó! Vou chamar pro desafio Eu vou desafiar você A entrar nessa dança A galera já quer ver Tu mexendo essa rabança Oi, oi, oi! Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Que rabança é essa, novinha? Desse jeitinho, vai Oi, oi, oi Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Chão, 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 chão Sucesso! É o Japão!